Usando caixotes de feira, eu fiz uma mesa que custava R$ 700 por menos de R$ 100. Amor, olha essa mesinha de centro. Você acha que combina aqui em casa? É linda, é rústica, é bonita. Gostei. Vai ficar muito legal. Olha o preço. Já não gostei. R$ 740, tá pera maluca? E se eu te falar que eu consigo recriar essa mesa gastando mais ou menos R$ 140. É por isso que eu te amo. Você é econômica. Vamos lá, vamos aprender. Quero ver. Pra começar, vai naquela feira que tem no seu bairro ou naquele mercadinho, naquele hortifruti e pegue caixotes. Esses caixotinhos que fica de frutas que sempre estão descartadas. Comenta aqui pra mim se você acha legal esse tipo de decoração com esses caixotinhos, com paletes, pra trazer outras ideias aqui que eu tenho. Comenta se você quer que eu faça outros vídeos. O que nós vamos precisar? Nós vamos pegar... Esses daqui a gente já lixou, então ele tá bonitinho. Bonitinho mais ou menos, mas tá bonitinho, né? Vamos escolher a parte que tá mais feinha, assim, que tem mais decomidades, pra ficar pra cima. Por quê? Quando a gente virar, essa vai ser a parte que vai ficar embaixo. Então, a gente coloca essas mais rústicas, assim, ó. Virado pra baixo. Vamos montá-lo dessa forma. Um na horizontal, um na vertical, um na horizontal, um na vertical, fazendo um quadrado. A parte mais feinha do caixote, que tá mais manchada, pessoal, vamos deixar pra cima, porque depois nós vamos virar e ela vai ficar pra baixo, deixando a parte mais bonita exposta em cima. Pra ajudar na fixação, eu tô usando cola de madeira, mas pode ser cola instantânea também, aquela que você tem aí na sua casa. Vou passar uns pontinhos aqui. Já colamos o nosso caixote. A Serena veio aqui pra conferir se o trabalho tá sendo bem feito. Acho que ela já viu, já gostou, foi embora. A cola, pessoal, não é algo indispensável. Nós só usamos a cola aqui pra ficar mais fácil o nosso trabalho e ficar mais bem grudadinho. Mas se você não tem, não precisa. Porque o que vai fixar, pessoal, são as rodinhas. Nós compramos essas rodinhas aqui. É o que você vai precisar comprar ou o pezinho também, aquilo que você acha que fica melhor. Nós compramos na casa de material de construção e eu paguei R$24,00 no pacote. Então, vem o pacotinho com os parafusos. Essa rodinha ou o pezinho que você colocar, ela vai vir com um pontinho pra você parafusar. Como nós vamos fazer aqui, ó. Você vai colocar o parafuso em um caixote e o outro parafuso no outro caixote. Porque isso vai fazer com que eles fiquem fixos um no outro. E isso você vai repetir em todos os quatro caixotinhos assim. Certo? Então, vamos lá parafusar. Ó, tudo bem fixo. Tem a costelinha ali atrás. Falta outra coisa, né, mãe? Falta. Vou ir buscar o tubo de cola quente e já mostro para vocês o truque que eu vou ensinar. E voltei cheio de cachorro agora, né? Olha isso. Todo mundo querendo participar. O que você vai fazer? Você vai fiscalizar. Ó, o telhinho aqui, o Alfredo. O que eu vou fazer? Eu peguei uma pistola de cola quente e nós vamos fazer o pegamento do vidro. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Fazendo uma bolinha assim, mãe. Sabe para que que serve isso aqui? Aqueles negocinhos caros que a gente compra para proteção, não é? Exatamente. Para proteger o vidro, para o vidro não ficar aqui batendo. Então, a gente coloca um pouquinho assim, só para fazer um voluminho. Um pouquinho mais alto, né? Exatamente, Mayara. É aquele negócio que a gente paga caríssimo para... Ó, você viu que eu vou e roda bem? Sim. O que você achou, Costela? Costela está fiscalizando ali. O importante é participar, né, telhinha? Ó, tem que testar, gente? Para ver, tem que colocar assim de uma forma que fiquem todos da mesma altura, para que ele não fique em bambu. Agora, vamos deixar endurecer, né? Que a nossa cola quente e esfria. Agora, vamos na parte paga. Eu paguei R$57,00 nesse vidro. E aí, pessoal, é só colocar assim, ó, na sua mesa. Esses caixotinhos aqui, antes de pedir o vidro, eu tirei as medidas, por isso que eu comprei esse vidro exatamente no tamanho. Ai, que linda. Olha isso. Agora, vamos colocar lá em casa para ver como fica? Vamos. E está pronta a sua mesinha de tempo. Olha isso, pessoal. Você pode colocar em qualquer lugar da sua casa. E essas lateraisinhas assim, você pode usar para fazer de preparação. Como, por exemplo, nós vamos pegar aqui os livros. que a gente pode colocar um paninho, pode colocar aqui, bem assim, ó, para cá. Um. Uma florzinha. Um bacinho. Uma decoraçãozinha, que você pode fazer da forma que você achar melhor. E aí, você faria essa mesinha de centro gastando menos de R$100,00? Ou você pagaria R$740,00 em uma nova na loja? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.